Hoje à tarde não estava a conseguir jogar Diablo 4 porque parece que, mais uma vez, problemas com os servidores ou estavam a ser atualizados, não sei ao certo, mas pelos vistos daquele meu primeiro vídeo de Diablo 4 é vergonhoso por causa dos servidores muita gente sofreu o mesmo que eu. Hoje vamos avançar então na história principal que eu me tinha referido anteriormente. Primeiro vamos dar cabo de um urso. O que é que me mandaste ao céu, urso? Morre, urso! E a nossa missão principal vai-nos levar até aqui, vamos marcar ali um ponto porque assim sei sempre qual o caminho direto para ela e assim posso explorar um pouco mais à vontade, sem preocupar, estou perto, longe do sítio da missão. Larguem-me, abriguilha! Oh, credo, mas porquê que esta área está cheia de ursos? Alguém me sabe dizer? Hã? Porquê que ela está cheia de ursos? Coitadinho de urso, não vou rigorosamente nada. E sim, entretanto, eu joguei mais um bocadinho e também comprei algumas habilidades e pelos vistos tenho esta habilidade. As habilidades básicas agora geram pontos de combo. Habilidades principais consomem pontos de combo para conceder efeitos adicionais. Eu penso que sejam aquelas três bolinhas amarelas que estejam ali ao lado do meu ataque no X que tenha a ver com isto. Mas sim, como eu estava a dizer, eu comprei algumas habilidades novas. Podem ver, agora tenho imboição de sombra, quer dizer que eu posso pôr sombra nas minhas armas. Este já está no máximo e aqui acho que também... Não, eu não me lembro de comprar granada de fumaça. Se calhar foi alguma coisa automática porque realmente não me lembro de a comprar. Se comprei? Bem, não tenho noção disso. E mais um urso, credo. Lá está ali o combo encheu e nós podemos então mandar ali o gol preferante. Além de fazer bom dano, parece que eles explodem quando são atingidos. Talvez esteja isso a ver com o combo. Não tenho completamente a certeza, mas é o que eu penso que sim. E credo, mais um urso. Bem, chegamos a uma nova área, a área da missão. Já, muito bom, muito louco. Agora, isto parece mais um pântano com outra coisa. Mas é uma floresta, floresta mistal. O que é que esperar nesta floresta mistal? Bem, provavelmente imensos, imensos, imensos inimigos. E vejam bem aquela doce, doce explosão assim que ativa o combo. E para ativar o combo eu tenho que utilizar o gol preferante, o que eu estou a ver. Mas não interessa. Vai ser demasiado bom para ignorar, sinceramente. Está aqui alguém? Ah, é uma cidade. Ok, eu pensava que tinha aqui alguma coisa para fazer. Mas, bem, é uma espécie de cidade. Que também tem aqui umas quantas missões secundárias. E já agora, o que é que eu ganhei aqui na floresta? Ganhei estas botas que não vão fazer rigorosamente diferença. Nenhuma, mas posso sempre vender elas. Tu, vais-me comprar? Não, tu és o guerreiro. Este, vai-me comprar. Já, podes comprar a minha tralha toda. As gemas ficam comigo. Tu, o que é que tens à venda? Não, tu não vendes. O que é que tu tens à venda? Nada de especial. Ah, ok. E existe pelo menos três missões aqui. Eu não me vou concentrar para já nelas. Quero avançar na história principal. E ver o que é que realmente vai acontecer. Está aqui alguém que eu posso falar. Mas este é o gajo da missão. Capitão Anchors. Boa tarde, senhor. Como está? O que você precisa? Vem desabafar. Preciso desabafar. Estou procurando Vigo. Você e aquele nuisance de um filho, ambos. A garota nos nega sobre uma mulher demoníada toda a semana. E ali eu vi-fe. Vigo está vindo, olhando para as suas contínuas. Ele deveria estar no campo de mineração no norte de Vigo. A espécie de noites foi morta lá na semana. Alonga com a mãe de uma mulher e outra mulher. Veja-se lá. Ok, obrigado pela informação, Capitão. Vamos lá embora. Agora, onde é que é a nossa missão? Isto parece... Ok, ainda é longe daqui deste local. Mas não faz mal. Nós temos tempo. Vamos até lá. E já agora. Eu sei que existe aqui o estábulo. Mas até o momento eu não consegui comprar nenhum cavalo. Eu não sei... Ah, acesso limitado. Avance na campanha e complete montaria a favor de Donnan. Para podermos obter a nossa montada. E daí depois poder comprar coisas para ela. Pensava que podíamos comprar montadas. É contigo que eu tenho que falar ou és tu? O que é que estes vendem? Espada. Isto é o quê? Dizer que estão amaldiçoadas? Provedor de curiosidades. Este mercador suspeito concede uma pequena chance de obter um item valioso. Em troca de óbulos murmurantes. Nós temos 505 de fazer aquelas coisas. Aqueles eventos. Acho eu que é daí que nós desbloqueamos isso. Então quer dizer que se eu escolher aqui ou a besta. Ou neste caso para mim eu queria o arco. Quer dizer que eu tenho uma chance de ter alguma coisa boa. A chave sussurante. Eu já encontrei baús no mundo que pedem esta chave. Por isso eu vou comprar aqui uma. Posso comprar até 5. Mas por agora está a parte de duas. Agora eu queria ter pelo menos um arco decente. Ataque o arco. Custa 75. Bem. Como eu tenho 400 e tal. Deixa cá ver. Se eu tenho alguma sorte. Corto o pecatouro. Saiu-nos um lendário. Arco batalha da paz interior. Saiu-nos um arco de porcaria. E... Ok. Mais um arco lendário. E já não tenho mais nada. Acho eu. Vejamos aqui o meu inventário. Então. Arco de batalha da paz interior. Um bom dano. 301. E causa 11,6% de dano aumentado por cada segundo que ficar imóvel. O que é realmente muito bom. E parece que pode levar uma destas joias que eu tenho aqui. E o outro arco é o arco da assombração da expectativa. 305 de dano. E este tem quanto? 301. Ok. Este tem um pouco mais de dano bruto. E o que é que diz cá em baixo? Atacar inimigos com uma habilidade básica aumenta o dano da sua próxima habilidade principal lançada em 18% até 50%. Ou seja. Se eu conseguir estar sempre a atacar com o meu arco. Quando utilizar o x. Parece que aumenta esse dano. E também. 6% de dano ao longo do tempo. 10% de dano contra inimigos sob controle de grupo. 11% de dano da habilidade principal. E 13% de dano da habilidade básica. E este? O que é que este nos dá? 12% de dano contra inimigos distantes. Eu não reparei se este dava isso. Este também nos dá 12%. Mais. 10% de dano contra inimigos lentidão. Nós não estamos a utilizar gelo. 28 estresse a 22% de dano da habilidade básica. E 6 para todos atributos. Eu acho que vou equipar este aqui. Não. Não me vou ver livre deste item lendário. Claro. Mas vai ficar depois. Arrumado no meu baú. Que eu também não sei. Se as coisas da beta. Passam para. Bem para a nossa base. Não é? Não se passam para o jogo principal. Era o que eu queria dizer. Eu não tenho a certeza. Se isso é algo. Que acontece ou não. Seria excelente se sim. Porque se não só estou a gastar estas coisas para o boneco. Mas lá está. Também não sei. Se vai acontecer ou não. Eu espero que aconteça. Mas não posso dizer se vai acontecer ou não. E o que é que eu preciso para fazer upgrade a este meu arco? Ok. 12 mil. De moedas. O que eu tenho bastante. E mais aquelas pelas todas. Agora se eu quiser aprimorar para este. Eu preciso de minério de prata. Pelo menos mais 8. E também preciso mais pedaços de ferro. Que nós encontramos no mundo. A parte mais estúpida. É que eu melhorei o arco errado. Já. Acreditem ou não. Eu melhorei o arco errado gamers. Eu pensava que tinha este selecionado. Mas não tinha. E chegámos ao nosso destino. Chegámos à nossa missão. Olá. Boa tarde. Estão todos bons por aqui. O que é que se passa neste equipamento? Por que é que parecem toda a gente tão triste? Não estejam tristes. Não vale a pena. E um pedaço de verro. Que me vai ajudar a melhorar a minha arma. É excelente. Olá jovem. É contigo que eu tenho que falar. Tu és o Vigo. Olá Vigo. Eu fui enviado. Eu sei o que eu vi. Ela tinha os olhos como uma espécie. Estou indo bem perto de onde você está. Eu acho que minha mãe está caída lá com ela. Você deixou minha mãe por aí, senhor. Você não deveria ser responsável pela sua segurança? Mas... Nós temos soldados estacionados dentro da rua. Você deveria estar preocupado sobre eles também. Eu peço. Você não deveria estar preocupado por aí. Não. Não. É negativo. Não, não, não. Afasta-me. Ah... Ih, vou ter que ajudá-la. Não vou. Ficou em algo grande, mas então ela caiu. Não gostaria de abandonar a casa. Minas minas estão fechadas em ordens de igreja. Não são feitos. Especialmente não para crianças. Ela fez. A mulher escutada é o demônio, Lilith. Não, isso não pode ser. Minha mãe me ensinou esse nome. Você fala sobre a filha do mal. A criança, o professor me mencionou. Ela não era louca, era ela? Ela tem mais do seu trabalho aqui. Vamos lá. Vamos acabar com isso. Vamos lá. Bora. Bora homens. Aba-me a porta. Eu sou o Batman. Nananana. Nananana. Não, não, não. Vamos lá. Ei Vigo. Ei Vigo. Onde é que vais? Eu não acho que não há nenhuma passagem Vigo. 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 Estás a fazer Vigo. Oh, espera aí Vigo. Está aqui um baú. Cheio de ouro Vigo. Como é que podes deixar tanto ouro para trás? É para aqui? O mal é que está. O mal é que está. É claro que está. É claro que está. Então vamos. Bora. Fiquem para trás. Seguem para trás. Ah, as explosõezinhas estão boas gamers. Agora que estão a perceber a mecânica desta da sombra. Já sei quando é que é mais fácil ativar a explosão. Uma garota. Ela me deu quando eu deixei ela e seu amigo passar por trás. Ok, ok. Já sabemos mais sobre isso. Ok, ok. Agora podemos ir embora. Eu não tenho tempo a perder. Ao contrário de vocês. Que não querem fazer mais nada. Eu tenho que me despechar a matar inimigos. Oh, 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 oh. Tão uma bela explosão. Então quando se apanha a multidão ainda sabe melhor gamers. Oh, creta. Tantas pessoas. O que é que nos espera aqui em baixo? Mais inimigos, como é óbvio. Talvez ali. Nós devemos voltar. Não. Não. E deixe minha mãe e Lilith por tanto tempo que eu possa. Sim. É isso mesmo. Não. Estou indo. Sim. Ela avança. Não por esse lado. As brancas são tão velhas. Ficam como leves. Bora lá homens. Vamos explodir-los a todos. Coitados. Agora que somos três é que não tem mesmo a mínima chance. Sério. Eu não estou pronto ainda. Sem-se desce. Um recreto tantos. Tantos. Um recreto tantos. Aí uma explosãozinha ali. Outra explosãozinha aqui. Eu preciso mais tempo. Oh! Que explosão tão boa, magnífica, linda e corajosa e sei lá mais o que é que me vem à cabeça no momento. A sério. E ainda temos um disparo para arrebentar. Podem ver lá em baixo no LT. Aquele número 1? Bem, é porque ainda temos um a arrebentar com a nossa... Ataque perforante. O que é que eu sei? A prova não nos diz nada. Não, não nos diz mesmo nada. É só isso? Se não é lá muito bom? Não há uma pesquisa. A caixa deve estar mais abaixo. Não há uma porta. Oh, aqui. Eu posso descer para o outro lado. Ah, não há uma porta. Não há uma porta. Ah, aqui. Eu posso descer para o outro lado. Mas, espera. Não há uma porta. Não há dinheiro, né? Eu estou além. Lembra para ver quem fizer o outro lado? A luta chega para nós. Ah. Oh, o 아이�or deste carro? Quem é que está a fazer summoning a eles? Hã? Vai, vai. Ah, vai. Vais, vá com explosão na cara. Lá, isso vai, isso. Se achas que não, estás muito bem enganado. Vais mesmo vá com explosão na tromba. Desgraçado. E o que é que ganhámos aqui? Ah, eu ganho umas quantas coisas. O que é sempre porreiro para ganharmos mais dinheiro. Para poder atualizar ou melhorar os meus arcos. Au, au, au. Ah, fecha. Eu pensava que isto tipo caía, mas que não era físico. Ao acertar, fosse só tipo visual. Mas não, não. Mandou-me ao chão. Perdi vida, agora vou agarrar esta peção. Que vai fazer falta. Por que a sua mãe, Deixar-te assim? Estava farta, filha? Ou, ela não deveria ter. Estou certeza que ela tinha uma boa razão. Calhar foi corrompida pela Lilith. Outra coisa que eu estou aqui a descobrir. É que, por exemplo, agora eu tenho ali o número 1. Mas se eu não utilizar o número 1 e ativar outra vez a minha imbução da sombra. Eu fico agora com o número 2. E posso utilizar, pois, os dois logo se eu quiser. Eu posso ter sempre os dois se eu assim o desejar. É só ativar outra vez o meu poder. E aí posso utilizar quando houver inimigos mais chatos. Como este batacão aqui. Vão a ver? E se o deixar venerável, bem, melhor ainda em termos de dano. E parece que é só mesmo os coletes, credo. Oh, doce. Tão doce. Tão bom. Tão gostoso. O que foi? 800 e tal pontos de dano só ali naquele ataque. Oh, credo. Oh, credo. Alguém está ativando para aqui coisas. Oh, credo. Mais alguém? Talos poderes. Arco, em comum, bem, não deve ser melhor que aquele que eu estou a utilizar. Calculo eu, não é? Porque lá está. Estes arcos, conforme vão melhorando também o nível deles. O dano deles pode ser superior. Como podem ver, tem o mesmo dano que o meu arco. Mas, claro, não tem todas as outras coisas que o meu arco tem. Mas, neste caso, também tem um bom acerto crítico, gamers. O que seria excelente se este arco tivesse. Mas, não tem. Não há crise. Não, nem eu. Irei morrer aqui. Não tenho intenções que isso aconteça. Oh, credo. Não, não acabar com outro calhão nos cornos e cair ao chão. Não vale a pena. O sacrifício. Ih, parece que chegamos a mais uma nova área. É, embora. É, onde? Ah, ok. Calma, homem. Não grites comigo que eu sou frágil. E sensível. Credo, virou ele. A abusar da sua posição como capitão. Eu acho que ele não é capitão, o Victor. Ei, Vico, o que é que tens para dizer? O túnel está fechado. Nós, nós estamos caídos sem o chão. Olha, ali ela está. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? O que é que se passa? Essa statue. É ela. Ei, a Lilith. O jeito que eu vi ela. Os gajos escavaram bastante nesta mina, até chegar em ruínas. Eu preciso encontrar a minha mãe. Não, deixa lá estar a tua mãe. A não ser que queiras enfrentar a Lilith. Eu acho melhor deixares a tua mãe. O que é que aquilo ali embaixo sem mexer-se? Então, agora como é que eu vou até lá abaixo? Levo o Veganerville para as cavernas. Ah, mas onde é que são as cavernas? Como é que eu vou lá parar abaixo? Alguém me sabe dizer? Será que é por aqui? Ah, está aqui uma passagem. Ok, ok. Agora já faz sentido. Calminho. Eu não sei o que é que é este vapor azul, mas até agora... Calminho. Estás preocupado com isso? Homem, eu estou preocupado em encontrar a Lilith e não temos poder suficiente. Está aqui alguma coisa. Slain. O que aconteceu? Vai atacar um demônio, por isso provavelmente tenha sido alguma coisa a ver com o demônio. Não sei. Digo eu. Ok, Vigo. Ah, nós precisamos de reforçamento. Não, nós podemos... O que foi isso? Alguém é gemido? Isso veio de fora das portas. Como é que ouvimos para lá do portão? O portão é lá ao fundo. Eu não sei se nós ouviríamos através desse portão que parece ser bastante bem grosso. Ah, realmente é. É a tua mãe? Está tudo morto. O escorso. Estão todos mortos. Aqui. Este. Vivo. Olá. Por lá. Sim. Vamos falar com ele. Quem fez isto? Uma mulher. Vigo. Foi uma das mulheres que você disse. Será que foi a mãe dela? E... Ela não era humana. Ah, Lilith. Ela... Um demônio. Como a statue. Acabou que ela era a mãe da santuária. Era um sangue de sangue. A outra mulher, Vannad. Onde ela está? Ela pediu para a sua vida. Lilith espalhou-la. Deixou-la mais profundo. Não sei se é ela o que ela vai fazer. Você tem que ouvir. O Stiholt não fez nada. Não sei se é ela o que ela vai fazer. Não sei se é ela o que ela vai fazer. A tua mãe me disse que este trinket vai trazer boa fortuna. Para pensar que eu confia em ela. Ela me derrubou a sua vida, não é ela? Você não deveria deixar ela passar. Mas não é tão tarde. Ela ainda pode ser salva. Não por mim. Não por mais. A Brava vai saber o que ela vai fazer. Você está nos deixando? Abandonando-a? Não há nada a abandonar. Ela é boa como morta. Desculpe, garoto. Ela realmente nos deixou. É tudo para nós agora. Bem, não. Tchau, miúda. Estás pela tua própria conta. Adeus. Eu não quero nada com a Lilith. Ok, ok. Eu ajudo. Prontos. Mas vais pagar caro por isto. Sabes disso, não é? Talvez eu já não tenha cá a Lilith. Talvez. Quem sabe? O valor eu não tenho. Não pode ser tão longe. Mas eu não posso deixar por aí. Por isso temos que vir por aqui. Bora. O que é isso? O que é aquele símbolo no chão? Não está a fazer nada. Oi, espera aí. Pétalas de sangue da Lilith. O que é o que é que você procura? Sim. Eu sou Lilith. E será que eu posso ver por causa de ela ter o sangue dela no meu corpo? Doutor de maldade. Eu tenho o que você procura. Você tem medo por conhecimento. Você levou seu filho por todo o Sanctuary em procurar por isso. Não. Eu... Eu lhe ensinarei como sobreviver. É isso o que você quer acreditar? Descute o ato. Você tem perguntas. Eu... Eu... Eu tenho respostas. Eu sei... A fabrica do cosmos. Tudo o que eu lhe disse me afastou contra você. Até aí porque é que não te consegues afastar dela. Mas não sei tão pouco. Você acertará a minha oferta? Eu... Eu não sei. Você me deixe tentar. Eu não vou tentar. Eu não vou tentar. Minha mãe está... Viva. Ela veio desse jeito com a Lilith. Como você pode ser certeza? Bem, não acabaste de ver... Ah, não, provavelmente não. Às vezes eu vejo visões do passado. Eu vejo-as. O que? Como? As pétalas de Lilith. A sua sangue foi enviada para mim. Uma vez. E aí a tua mãe basicamente vendeu-se a Lilith. Por isso a tua mãe é uma traidora para toda a humanidade. E aí, e aí, e aí. Eu também fazia o mesmo. Mas isso não interessa agora. Nós estamos aqui para julgar a mãe dela e não a mim. Oh, explosão tão boa. Explosão tão boa. Explosão tão boa. Explode, explode, explode. Está tudo morto. Isto foi rápido demais. Agora que sei como é que as explosões funcionam. Isto vai ser rápido demais sempre. Ah, é isso. Ah, mais memória. Provavelmente da tua irmã. Da tua irmã. Da tua mãe. A oferecer-se a Lilith. Yeah, vamos lá ver. Ou então ela precisa da mãe dela para abrir estas portas. Talvez seja isto o caso. A tua mãe vai venerar um demónio. Agora, tudo o que você precisa de saber é que nós vamos encontrar o meu filho. Quem é o teu filho? Rathma. O primeiro necromancer. Ele é isso. E mais. Ele é a clave para meus planos. Bem, ela quer conhecimento. A Lilith está-lhe a oferecer conhecimento em troca de encontrar o filho dela. Lá está. Ela se calhar precisa de uma mão humana para libertar o filho dela. Não sei ao certo ainda. Bem, isto ainda é uma esmorra assim um bocado grandinha. Mas cheguei cá. Agora, mais memória. Já calculava que não fosse encontrar já a mãe dela. Não, eu estou mais interessado em saber o número de portas que há para aqui. Oh, dá diva da mãe. Bem, vamos ter que enfrentá-la. Ok. Ok. Eu pensava que ia ser um demónio difícil, mas... Não, não foi. Nada mesmo. Você tem que enfrentá-la. Mas eu ainda senso a tua dor. Você esquece a tua filha. Minha magpie. Ela está com medo agora. Ela tem que ser. Vai. Ou ficar. É hora de ficar. Eu a treinou bem. Ela é uma boa filha. Forte. Ela vai estar bem. Ela... Você escolhe bem. Minha criança. Para chegar a Rathmer, nós precisamos cruzar um lago no fundo desses ruínos. É para isso que ela precisa da mulher, para ela fazer o ritual. Eu vou ensinar-te. É para isso que ela precisa da mulher, para ela fazer o ritual. Você já lhe chama mãe e tudo. Boa. Você está pronta para a leitura 1. O sangue é a chave. O que você viu esta vez? Eu não preciso de espalhar. Diga-me. Lilith planeja ensinar a tua mãe um ritual. Uma que precisa de sangue. A tua mãe parece... Receptiva. Nós temos que acelerá-las. Bem, a escolha é da tua mãe. Por isso eu não sei o que é que estás à procura dela. Realmente ela é que escolheu vir aqui com a Lilith. E ajudar a Lilith. Por isso... Já, eu não sei o quanto é que isso vai te ajudar a saber isto. Mas... Tu mãe está só oferecer basicamente ela em troca de conhecimento. Oh, credo mais uma porta. Ao menos agora não há memória. Parece o mesmo tipo de magia que antes. Já, vamos lá ver se é. Já, esta porta está selada. Provavelmente temos que matar alguém. Não sei. Parece que os demónios estão-se a aproximar. Consegues? Eu vou ter que te proteger, não é? Ok, iremos fazer isso. O melhor que eu conseguir com as minhas habilidades. Já, vou explodir-los a torto e a direito. Eu preciso de mais tempo. Oh, credo agora são tantos. São muitos, 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 muitos gamers. São realmente muitos, credo. Oh, credo protejam-me, Orbas. Ah, para de me puxar. Eu não quero nada contigo. Deixa-me. Oh, credo é que ela soube tão bem. Oh, boa. Ah, boa, boa, boa. Obrigado, 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 obrigado por teres conseguido. Não que eu precisasse de ajuda, porque eu estava a dominar-los, claramente, como estava a ver. É a última porta, não há mais nenhumas. Vamos encontrar aqui a mãe dela, ou será? Não sei, não sei, não sei. Isto tem sido uma missão bem longa, com uma masmorra gigantesca. E pelos vistos, não. Ainda há mais masmorra. Oh, credo, a sério. Quanta mais masmorra é que nós temos. Ei, mãe dela. Nunca teremos excesso de sangue. Não? Eu vou te seguir até os endos do santuário, mãe. Oh, credo. E eu vou ter que ir atrás de ti, não é? Porquê eu? Porquê eu? Olha, está aqui a tua mãe, acho eu. Um sacerdote morto. Um enorme corte no pescoço ternou todo o sangue. Bem, acho que a tua mãe o matou. Não é por nada. E acho que aquela é a tua mãe. E acho que ela está a desenhar o ritual. Vai em frente. Eu dou cobertura. Mãe? Mãe? Neirel? Você está no tempo. Além desse rosto, está a necropologia dos primeiros. Uma troca de magia e conhecimento. Eu abriu a caminho para Lilith. Mas eu não consegui passar com ela. Eu... Eu perguntei o elemento divino, você vê. Stop. Mas eu posso encontrar. Eu estou tão perto. Eu simplesmente preciso... Mãe, stop. Olha o que Lilith fez para ti. Você escreveu em seu próprio sangue. Minha pequena magia. Ela me despertou. Ela me ensinou. Ela me mostrou. Ela me mostrou. Ela me mostrou. Eu não posso até falar em palavras. Uma vez que eu terminei, você vai entender. Eu não me importo o que ela te mostrou. Por favor, vamos sair daqui. Oh, eu vejo. Sim. Clever magia. Estou tentando me levar para que você possa tomar tudo isso por si. Esta é a minha descobrição. Não a sua. Acho que vamos enfrentar a tua mãe, não é por nada. Eu vou terminar essas ruas. Onde você vai. Já estás pronta para enfrentar a tua... E aí, eu? Ela é a tua mãe, não é a minha? Oh, boy. Ela é imune. Porque é que ela é imune? Não estou pronto ainda. Ok, estou as duas mortas. Muito bom. Acho que agora vou poder atacar a mãe dela. Não, ainda não. Ainda é imune, credo. Não, estás morta já. Não, não és imune. Vai. Ataca a tua mãe. Imagina a mãe o que não. O que? Ataca. Mata-a. Estás pronta? Estás. Oh, credo. Certeza que não queres atacar a tua mãe? Daria-me o jeito que se o pudesses fazer. Ou pelo menos atacar os minions enquanto eu ataco a tua mãe. Eu não me importo. Fazer essa troca contigo. E a parte boa é que eu não preciso atacar a mãe dela diretamente. Basta atacar as criaturas. Oh, credo. O que é que foi isto? Para fazer dano na mãe dela. Assim que parece que destruo cada criatura. Bem, faço dano na mãe dela. Por favor. Eu não quero que você morrer. Bem, provavelmente ela vai morrer. O que é que queres fazer? Oh, credo. Por que é que só me atinge a mim e não atingiu a filha dela? Esse ataque? Ah, eu gostaria de saber o propósito. Oh, credo que este gajo é grande. Ah, finalmente. Ah, morre de uma vez, velha. Não, minha mãe. Bem, ela não devesse ter se juntado à Lilith. Peço desculpa. Mas nem por isso. Você... Você está protegendo-me. Eu não quero te odiar. Estou tentando. Eu realmente estou. Nós vamos fazer a Lilith pagar por o que ela tem feito. Então, precisamos de sangue. Volte à sua prova. Pegue aquela sangue. Peque se precisas. O que é necessário. Minha mãe começou esse rituel. Eu vou terminar. Ok. Encontre-me no mistério. Por que lá? O Herodrim construiu uma caixa lá. Acabando-o foi uma obra de vida dela. Muito por isso. Talvez isso vai ajudar com o rituel. Se não, não. Não. Pelo menos eu posso burlar onde ela quer. Como é que vais levar o corpo daqui dela? Estou desculpa. Estou desculpa. Deixe-me. Não, não tens que pedir desculpa. Vamos já embora. Já, já, já. Embora. Mas, gamers. Eu vou ficar por aqui neste vídeo de Diablo 4 a beta. O que é que tu achaste desta parte da história? Gostaste? Não gostaste? O que é que achaste do vídeo? Diz-me isso nos comentários. E, claro, se gostaste, deixa o teu like. É muito importante e ajuda realmente muito. Eu agradeço imenso o apoio que estás a dar. Se fores de novo no canal e não quiseres perder mais vídeos que eu venha a trazer de Diablo 4 ou de jogos novos carregue-me de subscrever e ativa o sininho. Também, se quiseres ajudar o canal a crescer podes ser um membro do canal. Também podes ver os links que estão no topo da descrição ou no comentário fixado para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas o que vai ajudar o canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso, gamers. Continuem a jogar.